Manda-lhe entrevista ao comentarista do Jornal da Gazeta, Bob Fernandes. Bob, nós estávamos vendo agora mais um dos muitos discursos previstos para hoje, agendados. E o interessante é que nesse, não digo interessante, mas é no sentido de curiosidade em torno da polarização, da avaliação dos brasileiros sobre esse processo de impeachment. Grande parte entende que esse processo que chegou já ao Senado, segundo o rito determinado pelo Supremo, é golpe. O que é que embasa a convicção daqueles que acreditam que o processo de impeachment de Dilma é golpe? Bem, cada um tem a sua avaliação, não tem como saber, mas eu acho que essa expressão golpe, ela, na verdade, é uma armadilha, porque ela reduz e encaixota num debate que é jurídico, técnico e binário, algo que, no meu entender, é uma grande farsa. Mas farsa por quê? No quarto dia depois da presidente Dilma receber 54 milhões de votos e a ESO 50 milhões de votos, se teve a primeira manifestação. Foram 37 pedidos de impeachment. Se deve se recordar que a cada mês ia mudando o motivo, o que denota a intenção, desde o começo do governo. E o tipo de gambiarra que foi sendo usado. Por exemplo, durante um ano, o ano passado, todo o jornalismo sabia quem era Eduardo Cunha, quem é do ramo sabia quem era do... No entanto, a cada votação, por exemplo, de algo decisivo para o país, que era a reforma política, a cada votação se tinha no dia seguinte as manchetes, Eduardo Cunha derrota o governo, Eduardo Cunha derrota Dilma. Ela não derrotou o governo, ela derrotava a sociedade. Sabia-se quem era Eduardo Cunha. Em dezembro se teve o processo contra ele. Esperou-se que ele fizesse o serviço, o impeachment, para depois, em algo que não está previsto na Constituição, ele ser afastado pelo Supremo Tribunal. E tem N questões correlatas ou paralelas. Fatos, às vezes, gravíssimos. Há dois meses, fato gravíssimo. Grampiaram a presidência da República por duas horas de maneira ilegal. A presidente e o ex-presidente da República. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Em qualquer lugar sério, que não tivesse gambiarras e truques, quem fez isso estaria sendo processado na prática ou se já não estivesse preso. Esse é o fato. Não adianta fazer de conta que não é. Agora, Bob, esse cenário que você descreve, você deu aí alguns exemplos, o quanto este cenário compromete o futuro? Eu não acho que a questão, a legalidade, evidentemente, haverá toda essa cobertura de legalidade. É um problema de legitimidade. Por tudo que se sabe, o futuro presidente Temer, nos próximas horas, também pedalou. Vários dos personagens que estão sendo apresentados como ministeriáveis, até a pouco, a simples menção dele, de vários deles, se aplicava o adjetivo quadrilheiro, ou ladrão, ou etc. Agora, eles são apenas ministeriáveis? Qual é a legitimidade que isso tem? Agora, Bob, atribuindo responsabilidades, rapidamente. Tem muita gente que acha que o PT tem parcela de responsabilidade por tudo o que está acontecendo e o próprio Lula. É justo dizer que PT e Lula têm responsabilidade por tudo o que acontece? Não é justo, é fato. O PT errou e não apenas contra si. Errou contra tudo o que representa e representou por décadas. E o presidente Lula, a pessoa Lula, assim como todos os humanos, tem os seus defeitos e suas qualidades e os seus feitos. Milhões aplaudem os seus feitos e qualidades e milhões renegam quem ele é. Isso é um fato objetivo. Agora, não adianta fazer de conta que tudo isso não se dá por um motivo. Lula foi um cidadão e um político, temido, odiado por adversários e inimigos, e boa parte ou grande parte disso que se faz, é porque ele é ainda temido por essas pessoas e ele encarna tudo isso com todas as suas qualidades e os seus defeitos. É isso que eu digo, eu me refiro na questão da farsa, é fazer de conta que isso não é isso. Isso é também isso. Ok. Sem deixar de lado todos os fatos e todas as apurações e petrolão e mensolão e tudo mais. Obrigada, Bob. Uma boa noite.